Música Estamos aqui mais uma vez com o quadro Segurança Pública e Cidadania. O que temos com isso? E diante de tantas notícias trágicas, estamos aqui para falar hoje sobre o Chame a Frida, iniciativa da Escrivã de Polícia Mineira Ana Rosa Campos, premiado agora internacionalmente em Berlim, na Alemanha. Neste último março de 2023, duas servidoras públicas brasileiras, sendo uma de Manhuassu, Minas Gerais, venceram na Alemanha o Festival da Burocracia Criativa por projetos relacionados à inovação no setor público. No Brasil, venceram o festival alemão a policial civil mineira Ana Rosa Campos, lotada na Delegacia de Polícia de Manhuassu, e a brasiliense Luana de Faria. A policial civil de Manhuassu, Minas Gerais, foi premiada por inovar no combate à violência doméstica. Já a servidora brasiliense, por participar na criação de um programa para dinamizar a gestão de pessoas dentro do governo federal. O Festival Alemão é um evento internacional de inovação no setor público que reúne participantes do governo, da política e da sociedade civil, na qual todos os premiados são escolhidos por voto popular. Entre os mais de 200 inscritos em todo o mundo, as duas premiadas foram vencedoras da sexta edição do Festival Alemão. Em 15 de junho, Ana Rosa e Luana devem estar em Berlim para apresentar seus projetos vencedores. Além da premiação internacional, ambas já tinham sido premiadas em vários outros prêmios no Brasil. Durante a pandemia de 2019, Ana Rosa Campos, a escrivã de polícia, percebeu que diversas vítimas de violência doméstica deixaram de denunciar seus agressores devido ao confinamento. Após isso, a policial decidiu criar e implementar o projeto Chame a Frida, uma atendente virtual que funciona 24 horas por dia via o aplicativo WhatsApp. Ao perceber, ao receber as denúncias das vítimas, o chatbot caminha as mensagens para um policial de plantão. A ferramenta também é capaz de identificar a urgência do atendimento, com a possibilidade da vítima enviar a localização em tempo real no chat de bate-papo. O projeto resultou em quase dois anos sem casos de feminicídio no município e comarca de Manhuaçu, Minas Gerais. Com o sucesso do projeto, o Chame a Frida virou projeto de lei estadual em Minas Gerais, aprovado e votado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com o objetivo de ser implementado em todo o Estado. O prêmio coroa uma experiência exitosa, de sucesso, com resultados práticos e efetivos. E que venham outros projetos como esses, para melhorar a vida e a segurança da população. Na próxima semana, mais um quadro Segurança Pública e Cidadania. O que temos com isso? Legenda Adriana Zanotto